Começam daqui a pouco, a partir das 8 da noite, no horário aqui de Brasília, as inscrições para médicos e prefeituras que querem participar da nova etapa do Mais Médicos. 1.500 prefeituras podem se inscrever para receber profissionais do programa. As inscrições para os municípios vão até o dia 28 de janeiro e para os médicos até 29 de janeiro. A lista com as cidades que podem participar da seleção e outras informações você confere no site do programa. 1.500 prefeituras